Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia e com uma matéria muito importante que, na verdade, esta matéria eu já fiz há uns anos atrás e que esta matéria está dando o que falar até hoje. E por muitas dúvidas, muitas perguntas, eu estou na clínica da doutora Marcela Chiavari Frederico, ginecologista e obstetra, e nós vamos falar sobre o laser vaginal, o famoso. Então as mulheres estão em dúvidas, os homens estão procurando muito saber o que é, porque ele gostaria que a sua esposa fizesse. Então nós vamos falar sobre isso novamente para que vocês mulheres se atualizem e lembrando mais uma vez, a doutora Marcela, essa que eu vou entrevistar daqui a pouquinho, ela é da cidade de Umarama, Paraná, tá bom? Porque as mulheres querem saber, ela atende em Ouro Preto, ela atende em Minas, ela atende não sei onde, Santa Catarina, São Paulo. Então, gente, ela é de Umarama, no Paraná, mas vale a pena você vir até aqui fazer se você quiser, tá bom? Tudo bem contigo, doutora Marcela? Tudo bem, Tamires, mais uma vez, que prazer tê-la aqui na Clínica Frederico, né? E você tem toda razão, viu, a hora que você falou que eu atendo pessoas de outros estados que vêm aqui para o Umarama, realmente por causa do laser, tá? E já atendo pessoas, já tive de São Paulo, Santa Catarina, que acabam vindo para fazer o laser, porque realmente é um método que hoje em dia está sendo muito procurado, né? E é muito agradável, porque ele é simples de ser feito, indolor, a mulher não precisa parar suas atividades, continua trabalhando naturalmente, com resultados excelentes. Então, ele está sendo cada vez mais procurado pelas mulheres, cada vez mais utilizado, cada vez mais conhecido, né? Que antigamente ele era menos conhecido, eu mesma já atuo nessa área do laser há oito anos, no início, quando a gente falava, ninguém nem sabia o que era, e hoje em dia elas já têm um conhecimento, já têm uma indicação, já têm uma solicitação de, ah, minha amiga fez, a minha prima fez, e é muito legal, eu queria saber o que é. Então, hoje em dia, realmente está sendo cada vez mais procurado e mais realizado. E eu estou nessa área aí há oito anos, estou gostando muito, e vendo essa busca cada vez maior, né? E o principal, assim, Tamires, o porquê dessa busca, dessa procura e dessas queixas que melhoram muito com o laser, né? O laser vaginal já está sendo realizado há mais de 15 anos lá na Europa, ele começou lá na Itália, né? E depois que ele veio para o Brasil, também foi testado em mulheres brasileiras. Então, ele já passou daquela fase de apenas estudos. Então, ele já teve comprovações científicas de que ele realmente melhora o tecido de todo o local onde ele atua. Ou seja, o tecido vaginal e também o vulvar. Tem algumas mulheres que procuram apenas por beleza estética, por exemplo, ah, minha vulva está ficando caidinha, já estou com aquele aspecto tipo de bulldog na vulva, isso me incomoda, eu tenho vergonha em relação ao meu marido. Ou, às vezes, até pelo escurecimento da vulva, que algumas mulheres, após parto, ficam com aquela vulva mais escura e aquilo promove um incômodo, um desconforto, uma sensação de vergonha no momento do ato sexual. Então, a estética é uma das buscas, até pelas mulheres mais jovens, para o laser vaginal, visando melhorar a vulva, a parte externa, que esse laser acaba proporcionando como um estímulo de colágeno, um estímulo de elastina, fibroblastos. Então, melhorando todo esse aspecto do mesmo jeito que a gente faz para tratamentos de melhora em face, na vulva também tem toda essa melhora. Então, esse é o lado estético no qual as mulheres mais jovens costumam procurar. E o lado funcional, no qual as mulheres com mais idade costumam procurar, é porque esse aspecto, esse turgor, vai melhorar também por todo o canal vaginal, fazendo um espessamento daquele epitélio de revestimento da vagina e, portanto, vai ficando como se fosse assim, mais elástica, menos flácida, mais turgida, mais grossinha aquela camada de revestimento, mais lubrificada na hora do coito. Então, as mulheres com ressecamento vaginal, com ardência na hora da relação e ele acaba atuando até o epitélio do canal da uretra. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem na pelve como é que isso acontece, tá bom? Eu gosto de deixar bem claro. Então, eu já trouxe até o meu modelo aqui. Coisa de professora, né? Coisa de professora. Para vocês entenderem, aqui o laser entra aqui dentro do canal vaginal e ele atua soltando o raio laser por todo esse 360 graus dentro da parede vaginal e atua também, reparem a proximidade da vagina com o canalzinho da uretra. Então, nessa parede vaginal anterior, ele atua também nesse canalzinho da urina. Portanto, quando a gente faz o laser, a gente vai melhorar todo esse epitélio vaginal, facilitando e melhorando a hora do coito, mulheres com queixa de flacidez vaginal, com ressecamento, às vezes faz escoriações, cortes, até sangramento, dor, ardência durante o ato sexual. Isso daqui melhora. E quando a gente atua nessa região da parede vaginal anterior, a gente atua até no epitélio da uretra, ou seja, melhorando queixas até de incontinência urinária leve. Não todas as incontinências. Vai ter caso que é cirúrgico, né? Mas as incontinências causadas pela atrofia, ou seja, pelo ressecamento desse epitélio. Isso porque o revestimento do epitélio, da uretra aqui, é exatamente o mesmo revestimento aqui, na origem embrionária. Então, quando a mulher sofre aqui por ressecamento vaginal, ela também sofre aqui por atrofia desse epitélio e tem mais escapes urinários. Então, o laser na mulher da idade mais avançada vai atuar melhorando todo esse epitélio. E é por isso que muitas vezes a gente fala, promove o rejuvenescimento vulvo-vaginal, né? E olha como que é isso. Olha como que essa imagem fica bem ilustrativa, se depois vocês colocarem ali na tela. Um epitélio mais fofinho, mais jovem, ele é desse jeito. Ele é mais elástico, ele produz mais lubrificação, ele tem mais vascularização. Quando a gente vai envelhecendo, ele vai ficando fininho assim, ó. Então, a mulher mais idosa vai tendo esse epitélio fininho. E não é só no epitélio da vulva e da vagina. Em todo o tecido, se a gente pegar uma pele, um tecido, uma pele de rosto, a gente vai vendo que vai ficando mais fininho, por isso aquelas ruguinhas finas, por isso o aparecimento daquela pele da mão mais fina, mais flacidinha. E isso daqui também ocorre na região genital. O problema é que a região genital sofre atritos durante o coito. E esse vai e vem durante o ato sexual, vai fazendo micro cortinhos aqui. E esses cortinhos são doloridos a paciente. Então, é isso que na hora do coito, na hora da relação, fica muito desconfortável. E o laser, conforme ele entra aqui, ele vai promovendo esse estímulo e essa regeneração desse epitélio. Então, reparem que aqui é após uma sessão de laser. E aqui é após três sessões de laser. Então, a gente faz o caminho contrário. Aqui é o caminho do envelhecimento. Aqui é o caminho do laser, do rejuvenescimento. Então, a mulher vai voltando a ter um epitélio mais jovem. Então, isso fica mais agradável, que é perceptível pela paciente e também pelo parceiro. Porque é óbvio que se estiver em uma situação desprazerosa, ruim, com a mulher sofrendo, nem o parceiro consegue ficar à vontade. Ele não quer naquele momento ver a mulher sofrer. Ele quer um momento que deve ser de prazer para os dois. Então, a busca para isso está aumentando muito. Porque, hoje em dia, as mulheres são mais jovens, realmente, querem manter a vida sexual por mais tempo. Os parceiros também têm sua vida sexual que vai bem próxima, até os 70, 70 e poucos anos. E a mulher, que geralmente menopausou perto dos 50, como ela vai ficar esses 20 anos, dos 50 até os 70, para ela acompanhar o desejo sexual do marido dela? E aí, o laser entra a calhar, porque ele promove esse rejuvenescimento. E a mulher vai se mantendo sempre jovem, porque o efeito do laser é bem duradouro. Isso é importante comentar com vocês. Dependendo do ressecamento ou da atrofia, vai ser avaliado se é indicado uma, duas ou três sessões. Quando é indicado uma, duas ou três, cada sessão tem intervalo de um mês. Então, vamos supor, se a mulher está muito ressecada, ela vai fazer três sessões. Uma por mês. Então, em três meses, já acabou o tratamento. E esse efeito vantajoso vai durar por aproximadamente um ano, um ano e pouquinho, dependendo da mulher. E dali a um ano, na hora que ela começou a sentir ressecamento de novo, ela faz mais uma sessão. E aí, ela vai fazendo uma sessão por ano para manutenção. E aí, ela mantém sempre jovem. Se ela estiver sempre mantida, ela vai ficando sempre jovem, sempre em ordem da região genital e tranquila na hora do coito. Até a vida sexual do casamento for realmente acabando. Vai chegando um momento que o parceiro também já vai entrando na andopausa, vai diminuindo a procura, o casal vai diminuindo. Obviamente, a gente vê hoje as pessoas vendo até 100 anos. Dois casalzinhos de 90 anos não vão estar ainda na ativa. Vai virando mais o sentimento realmente. O companheirismo. O companheirismo, o sentimento. E a idade? Qual a idade que isso termina? A idade é dependente de cada família. Tem família que vai até os 60, tem família que vai até os 70, tem família que vai até os 80. Mas aquele casal tem que estar em sintonia. Enquanto o marido estiver procurando, ela esteja lubrificadinha e bem, se sentindo um momento agradável para os dois. Sempre. Aliás, o que a gente fala sempre? Nós queremos envelhecer com qualidade de vida. E vocês sabem muito bem que essa hora íntima, prazerosa, isso aí dá vida. Isso aí te deixa mais jovem, te deixa mais nativa. Tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. E dependendo da situação, eu às vezes atendo mulheres tristes mesmo. Porque ela fala assim, eu gostaria de estar correspondendo ao meu marido. A gente se dá bem. A gente se ama. Mas aquele momento está desagradável para mim. Então, você vê, ela até gostaria de estar correspondendo. E aí, até quero deixar assim, uma coisa interessante. Que a pessoa fala assim, mas não tem outra forma de melhorar isso? É só esse laser que melhora? Existem outras formas. Que forma? Lógico, pode ser utilizado lubrificante na hora da relação. Existem algumas formas de usar hidratantes vaginais, não hormonais. A ação dos hidratantes não é tão eficaz. E existe a forma de usar reposição hormonal vaginal. Seja com cremes ou comprimidos vaginais com ação de hormônio. O problema é que tem algumas mulheres que não podem com hormônios. Que tem alguma doença, as trombofílicas. Ou que tem alguma... Já teve algum infarto, algum derrame e não quer usar. Ou algum histórico relacionado a câncer de mama. E ela não vai se sentir segura, querendo usar, está fazendo algum tratamento. Enfim, algumas mulheres não vão ter indicação para uso de hormônios vaginais. Então, o laser faz o efeito exatamente igual do hormônio. Sem nenhuma ação hormonal. Então, ele é muito indicado até para as mulheres que já tiveram câncer de mama. Que já tiveram câncer de ovário. Que não podem usar reposição hormonal. Mas estão ali sofrendo com aquela vulva ressecada. Com aquela dificuldade na hora da relação. Então, como ele não tem contraindicação. Ele acaba sendo mais estimulado. E a praticidade? Porque as pomadas, para o efeito ser bom, ela tem que estar usando três vezes por semana, toda semana. Parou de usar, perdeu o efeito na semana seguinte. Então, as mulheres cansam daquele método. E acabam descontinuando, parando. E já o método do laser, que é bem tranquilo. A mulher vir uma vez por ano. E fazer uma sessão de manutenção. Muitas fazem até junto com o seu preventivo. Eu tenho um paciente que já está há oito anos com o laser. Que já vem, faz a rotina, o preventivo, a mamografia. E já faz o laser. E aí já fica pronta para o próximo ano apenas. Eu vou passar mais uma pergunta que veio para você. A mulher corre o risco de fazer o laser vaginal. E daí fechar total e não conseguir nada? Não é comum. Existe uma complicação do laser ablativo. Que seria o laser de CO2. Que é quando é feito em uma dosagem errada. E promoveu uma queimadura interna. E aí aquele cicatrizar com a vagina se colabando. Isso é uma complicação rara, porém descrita na literatura. Para os lasers utilizados de CO2. Atualmente, já existe outro tipo de laser. Que é inclusive o que eu utilizo aqui na clínica. Que é o laser mais moderno. De laser de Herbium-Yag. Que ele não promove nenhuma lesão na parede vaginal. Então, ele não tem esse risco de colabamento. Exatamente. Ele atua apenas na camada mais profunda. E ele atua realmente por um aquecimento. Mais abaixo do epitélio. Então, aquele epitélio não atua como uma queimadurinha no local. Ele atua na camada um pouquinho mais profunda. Então, com o laser de Herbium-Yag. Não tem nada descrito em relação a esse risco. Para colabamento de vagina. Bom, gente. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar para vocês. O aparelho usado para fazer o laser. Depois, a doutora. Lá, a doutora estará explicando. Uma pergunta que veio também. A mulher pergunta assim. Como que é esterilizado este aparelho. Que a senhora está usando. Então, a doutora Marcela. Giavary Frederico. Ginecologista e obstetra. Estará respondendo para vocês. Em outra sala. Já estamos aqui na sala de procedimentos. Ao lado do aparelho. Esse aparelho que é feito o laser vaginal. Como a doutora Marcela já explicou. E uma telespectadora perguntou. Como que é feito para esterilizar o aparelho que é usado? Então, a doutora Marcela estará explicando isso para vocês. Então, estamos aqui, né, Tamiris? Ao lado do laser. O famoso. Nossa joia. Nosso queridinho laser, né? E para falar sobre a esterilização. Eu até trouxe aqui. Ele é feito com aparelho esterilizável. Aqui na nossa clínica. Nós temos lá no andar de cima. Até um mini centro cirúrgico. Uma sala de expurgo. Com um autoclave. Tudo isso. Então, todo esse material é esterilizável. Então, isso não traz nenhum risco para a paciente. Então, logo após, cada paciente é esterilizado o material. A gente tem mais de um kit. Então, a gente consegue fazer até duas pacientes no mesmo dia. E depois disso, o da primeira já está esterilizando. A gente já consegue fazer até mais pacientes. Mas a gente deixa todo o material estéreo desse jeitinho. E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Como é que isso funciona na paciente. As ponteiras. Porque nós temos, Tamiris, três ponteiras diferentes. Então, repare. Essa daqui. Deixa eu já preparar aqui tudo para vocês. Esse daqui é o qual a gente introduz aqui no laser. E depois a gente vai colocar a ponteira para vocês verem. Vou mostrar tudo isso para vocês conhecerem. Ela vai montar aqui para mostrar. Aqui nós temos duas ponteiras, tá? A ponteira que é utilizada para a parte vaginal, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Parte interna. Exatamente. A parte interna, que é essa daqui, ó. Vamos explicando para vocês, para as mulheres poderem entender. Parte a parte. Ela já colocou uma ponteira. Agora, ela colocou uma outra peça. Essa daqui, ó. É a ponteira que é feita endovaginal. Porque ela solta raio 360 graus. Então, ela pega toda a mucosa da vagina. Reparem que esse prisma que tem aqui dentro, ó. É um cilindro. Ele solta o laser para todas as paredes vaginais. Aí, depois disso, se a paciente também tem a queixa da incontinência urinária, nós trocamos essa ponteira e colocamos essa daqui, ó. Que é a ponteira 90 graus para a parte da incontinência urinária. Essa ponteira aqui é a parte que vai fazer diretamente na parede vaginal anterior. Como eu mostrei naquela pélvica, atingindo a bexiga, tá? Então, essa daqui melhora quem tem a incontinência urinária. E para a parte externa, a gente utiliza esse daqui. Nossa, são vários aparelhos, no caso. As ponteiras que falo. Tudo é ponteira. São as ponteiras do laser. E aí, para a parte externa, a gente utiliza essa ponteira aqui. Que, inclusive, ela é folhada a ouro, tá? E é verdade, viu, gente? É folhada a ouro. É verdade, ó. Vou pegar ela para vocês verem. Que aqui, eu tenho a minha enfermeira, Dai, que sempre me ajuda nesse momento do laser, né? Aí, a gente vai executando. E essa daqui, ó, é a ponteira que é feita para a parte da vulva. Então, acaba atuando na área externa da região da vulva. E vai fazendo assim, ó. Na qual a gente consegue essa melhora da parte externa. E, às vezes, até o clareamento, utilizando o drug delivery. Isso, para a flacidez da vulva. Flacidez da vulva. Alguma, até lesões. Você sabe que aqui, com o laser, a gente consegue fazer até cauterizações de lesões. Lesões de HPV, aqueles nevos sebáceos, aquelas berruguinhas, aqueles cistos sebáceos que, no passado, precisava fazer um cortinho para tirar. O laser, ele já retira lesões por nevos sebáceos também. Então, dependendo do tipo de lesão, a gente vê localização, tamanho. Mas, até lesões de HPV, a gente consegue cauterizar a laser. Então, realmente, é um procedimento bem interessante. Porque é muito indolor para a paciente. A gente vai fazendo aqui, conversando. E a paciente acaba tendo uma melhoria muito grande. Sem cicatrização, sem cicatriz, sem nada. Sai daqui e, tipo, já continua trabalhando. Então, acaba sendo uma comodidade, um conforto, uma praticidade muito grande para os dias atuais. Porque a mulher é uma mulher moderna. Verdade. Doutora Marcela, o que também elas falam muito, porque elas conversam entre si. Uma fala uma coisa, a outra também entra no assunto e vão se falando. Teve uma senhora que falou assim, pode ser muito bom, mas é muito caro. E daí, o que você pode falar sobre o assunto? Olha, é uma tecnologia avançada. Então, realmente, ela não é assim, com preço de consulta. É uma tecnologia, o aparelho, são aparelhos que geralmente são caros. Quando o profissional não tem o aparelho, ele aluga o aparelho também por uma taxa muito alta. Então, acaba sendo um custo relativamente, não é baratinho. Porém, se ela for comparar com um laser que ela faz, por exemplo, em face, acaba sendo até mais em conta. E se a gente for considerar que se ela não fizer o laser, ela precisaria estar investindo em outros tipos de tratamento. Como, por exemplo, um creme de estrogênio tópico. Um creme desse é mais ou menos R$ 80,00 e vai durar uns 15 dias. Ela vai gastar uns R$ 160,00 por mês em creme. Ao longo de um ano, ela vai estar gastando mais de R$ 1.500,00 só em creme. Então, se a gente for considerar, a hora que a mulher estiver fazendo a manutenção, que é um laser por ano, o custo do laser vai sair equiparado a um custo de pomada. Então, se a gente for ver os benefícios comparado à praticidade, comparado à ausência de riscos relacionados a hormônios, a forma de utilização, então ele acaba sendo, inclusive, acessível. Porque a maioria dos profissionais trabalham com formas de parcelamento. Então, acabam facilitando esse processo. Sem contar que, quando eu comecei com o laser, há mais ou menos oito anos atrás, o valor do laser era aproximadamente o mesmo do que a gente utiliza até hoje. Então, se a gente for considerar a diferença em questão da inflação e tudo que gerou, que a gente comprava há oito anos atrás, hoje em dia a gente já não compra mais, o valor do laser barateou muito, até pela própria popularização dele na vida da mulher. E isso vai ser individualizado, pelo fato de que, às vezes, a mulher precisa de uma sessão, às vezes, ela vai precisar de duas, às vezes, ela vai precisar de um pacote com três sessões, dependendo da intensidade do ressecamento dela. Se ela for crer um associamento de produtos, drug delivery para clareamento de vulva, tem, às vezes, que é associar o valor da ampula da medicação. Se ela for fazer apenas o da atrofia, não tem medicação associada, então, acaba saindo mais em conta. Então, isso tudo vai sendo avaliado, realmente, de paciente a paciente. Se ela tiver alguma outra lesão para ser cautrizada, alguma berruguinha, alguma coisa que, às vezes, toma mais tempo do honorário. Mas são coisas que se tornam bem acessíveis, quando comparado aos tratamentos modernos que existem, hoje em dia, na área de estética. E aqui, eu falo que o laser não entra só para a área estética, não. Ele entra para a funcionalidade. Então, além do benefício estético, a gente tem o benefício funcional do laser para o ato sexual e a vida sexual do casal. Verdade. Você falou, e é verdade. Nada melhor que a mulher estar bem, né? Ir para a cama, poder tomar aquele banho, colocar uma camisolinha legal, né? E estar preparado para aquele momento tão importante com o seu esposo. Eu sempre falo, vale a pena investir. Eu fiz. Eu fui uma das primeiras pacientes dela. Eu fiz. E isso é muito importante, gente. É muito bom. Sabe? Não precisa nem usar lubrificante na hora. Porque você está preparadíssima para aquele momento importante. E é o que mais agrada a um homem. Na vida, dois, é a cama. Pode ter certeza. E outra situação também, que perguntado muito lá no YouTube, na tua matéria, as mulheres entram e perguntam, quantas sessões que eu tenho que fazer para ficar boa? E quanto custa? E nós conversamos a respeito disso. Gente, é como ela falou. Ela tem que te ver e ver como que você está. Sim. E, inclusive, Tamires, tem mulheres que começam a fazer mais jovem. Hoje em dia, a busca por prevenção é mais do que para remediar. Então, eu vejo que, assim, antigamente, quando eu comecei com o laser, vinham muitas mulheres, assim, na faixa etária dos 60 para mais. mulheres que já estavam bem ressecadas, muitas delas até vários anos sem atividade sexual, vários anos de menopausa sem nenhum cuidado. Então, nessas mulheres muito ressecadas, com mais tempo de menopausa, com mais atrofia, vai precisar, realmente, das três sessões. Hoje em dia, o perfil está mudando. Nós estamos pegando mulheres jovens, tá? Mulheres antes da menopausa, de 38, 39, 40 anos, que já começaram a sentir uma pequena mudança no seu padrão de lubrificação vaginal, quando comparado ao que elas tinham com 25, 30 anos, tá? Que a gente já, sim, começa a perceber mudança perto dos 37, 38, 39 anos. Eu sei, já passei por isso. Inclusive, eu mesmo já fiz o laser vaginal. E as mulheres mais jovens que começam a procurar o laser mais cedo, não é necessário três sessões. Essas mulheres mais jovens, apenas com uma sessão anual já é o suficiente. Dependendo se ela estiver um pouco mais ressecada, a gente faz duas sessões na primeira vez e depois mantém uma anual. Então, não tem aquela, aquele tabela fixa, de preço fixo, igual para todo mundo. Vai depender da necessidade que a paciente apresenta, do número de sessões que ela vai precisar, se vai ou não associar algum tratamento para clareamento de vulva, lesões de vulva, tá? Mas toda vez que eu faço o laser, eu já faço o vaginal e o da vulva. Assim, já melhora aquele aspecto, o turgor, a lubrificação, a autoestima da mulher e o prazer nesse momento sexual. Inclusive, até uma das lembranças que estou falando aqui agora, que me veio na cabeça. Mulheres até no pós-parto, tá? Que é muito comum aquelas mulheres que estão amamentando no pós-parto, com ressecamento vaginal intenso, muitas vezes até por aquela correria da amamentação hormonal, tendo poucas relações sexuais, já tem uma atrofia da vulva e da vagina, a gente acaba fazendo até uma sessão de laser para melhorar essa mulher que está aí nesse porpério, amamentando, acabou de ser uma mãezinha, e já ter uma melhoria nesse aspecto aí do ato sexual ser mais prazeroso. Então, a gente tem sim mulheres mais jovens que também buscam pelo laser hoje em dia como prevenção. E fazendo uma por ano para nunca nem enfalecer lá na frente, né? Exatamente. Prevenção sempre é melhor. É melhor falar de prevenção do que falar da doença em si. Mas você, como uma ginecologista muito respeitada, a doutora Marcela, ela veio do estado de São Paulo. Ela quis morar num lugar mais tranquilo para ter as suas filhas. Ela tem gêmeas lindas. Lembrando também a respeito de uma pergunta. Se eu faço reposição hormonal e ainda eu estou sequinha, fazendo laser, vai ajudar bastante? Com certeza. Muitas vezes, a reposição hormonal sistêmica, se a queixa da mulher ainda for relacionada a ressecamento vaginal, a gente pode associar o laser. Porque melhora sim. Melhora localmente o epitélio de revestimento da vagina. E, portanto, ela pode ser usada sem nenhuma contraindicação, junto com uma reposição hormonal oral, melhorando o epitélio e a mucosa ali da vagina mesmo, para o ato sexual ficar menos ressecado. Bem interessante essa associação. Tenho muitas mulheres que fazem. Porque, às vezes, ela começou a reposição até num momento mais tardio. E o ressecamento já existia. Sabe? Então, aquela atrofia já poderia ter sido já de um tempo atrás, até antes dela iniciar os hormônios. Então, a gente acaba melhorando, sim, esse epitélio dessa parede vaginal e fica bem melhor. Sim, porque tem muitas mulheres que não fazem a reposição hormonal. Elas optaram por isso, não é? Preferem ficar nos chás, às vezes mesmo nos lubrificantes, mas nada melhor do que o laser, não é? Porque é um tratamento natural, gente, e valioso. Vocês não sabem a preciosidade desse aparelho, o que ele é capaz de fazer na vida, na tua saúde, mulher. Muita coisa, viu? Eu falo que ele é uma evolução, uma tecnologia muito interessante, que melhora e facilita muito a qualidade sexual da mulher. E, portanto, deixando assim, mais confiante, sem queixas, porque não é incomum as mulheres se queixarem assim. Nossa, parece que tem espinho na hora do ato sexual. É como se fosse um cactos no meu marido. E, realmente, esse ressecamento, essa atrofia, entra cortando, entra espinhando mesmo. E, na hora que a mulher já está com o epitélio melhor, aquele coito se torna mais prazeroso, não só para ela, mas também para o marido, que percebe essa sintonia ali no momento do ato sexual. Eu falo que a primeira vez, a primeira sessão de laser, a mulher que vem. Aí, na próxima, no ano seguinte, o marido fala, não está na hora do seu laser, não? É verdade. Está na hora de voltar? Não está na hora? Porque a hora que perdeu aquele efeito, ele já começa a perceber. Então, volta para o laser. Então, eu tenho muitas mulheres que a segunda, a terceira, as outras sessões, a cada ano, é o marido que fala, está na hora do seu laser. Volta lá, doutora Marcela. Dê vida, dê amor para esse momento tão precioso da sua vida com o seu amado. Eu lembro que eu estava na minha mãe em outra cidade, quando um senhor me ligou do estado de São Paulo. Acho que, na época, até comentei com você, ele estava interessado na nossa matéria que nós fizemos, porque ele queria muito que a esposa fizesse. Por que ele pediu? Porque ele falou que, na hora do ato, doía muito. Doía muito. E, quando ele viu, falou assim, puxa vida, existe uma solução. E daí ele estava em busca dessa solução. Sim, e eu quero parabenizar você, Tamires, por tornar essa explicação, esse conhecimento que a gente traz para todo mundo que nos assistir, porque tem muitas mulheres que sofrem realmente com isso e não sabem o que fazer, não sabem onde procurar, não sabem para quem falar. Às vezes, não tem um canal aberto com um ginecologista ou um ginecologista que, às vezes, não faz o laser ou até está aí um pouco mais desatualizado, não compartilha da tecnologia e acaba não oferecendo aquilo para aquela mulher. Então, o seu programa, como sempre, está de parabéns porque traz informações valiosas aos espectadores, traz conhecimento, faz com que essas pessoas saibam que tem, sim, o que fazer. Tem o que fazer simples, fácil, indolor, não perde um dia de trabalho, não acontece nada. Então, você vê, muitas vezes, a mulher ainda está economicamente ativa, trabalhando, e isso não vai interferir em nada na vida dela e ela vai acabar tendo depois muito menos consequências. Porque, se a gente pensar, né, Tamires, é caro? Eu não sei, mas se o seu casamento não for bem, o advogado vai ser caro, a psicóloga vai ser caro, a psicóloga para os filhos vai ser caro, vai ser muito mais caro do que a sessão de laser. Muito mais caro. Então, a gente tem que pensar que o relacionamento, óbvio que não é apenas o sexo, porém, faz parte. Então, se aquilo estiver sendo um empecilho para o seu relacionamento, procure ajuda. Porque, com certeza, investir em saúde vai ser muito melhor do que depois correr no prejuízo, atrás da doença, atrás dos distúrbios emocionais, que tudo isso pode envolver. Bom, eu... Sabe o que eu penso? Eu, como mulher normal, como vocês aí, mulheres que estão acompanhando a nossa matéria, os maridos que estão aí sentadinhos do seu lado também e acompanhando. Eu vejo assim, às vezes, as mulheres, doutora Marcela, procuram meios para estar bem neste momento, principalmente na cama. Naquela hora especial, aquele momento que você se preparou o dia todo para chegar à noite e ter aquele momento especial com o seu amor. Mas os homens também não podem esquecer que têm que preparar a sua amada para aquele momento. Porque ele ajuda a lubrificar, não é? Sim, exatamente. É o que nós chamamos na medicina de preliminares. Isso. Todas as preliminares fazem com que a mulher chegue ao seu clímax, ao seu momento de estar mais preparada, estar mais relaxada. Então, isso tem a ver com tudo, desde a lubrificação, o relaxamento do assoalho pélvico, fazendo com que aquele momento seja agradável para o casal. Então, é muito importante, sim, a parte da mulher estar bem organicamente e a parte de estar bem emocionalmente com o seu parceiro, envolvido de uma forma carinhosa, amorosa, porque senão, realmente, não é apenas o laser que vai fluir se for uma situação praticamente agressiva, né? Parra, aquela coisa, né? Sem nenhum tipo de carinho. Então, eu falo que realmente o sentimento é muito importante para o envolvimento do casal no momento da sexualidade para que eles tenham um sucesso de um relacionamento afetivo e prazeroso para os dois lados, né? Tudo isso é muito importante mesmo. Doutora Marcela, eu quero te agradecer carinhosamente por ter cedido esse tempo para a gente. Olha, eu estava esperando já esse momento com ela há muito tempo. Ela é uma médica bastante ocupada, as mulheres estão procurando fazer o laser, ela é ginecologista, obstetra, ela é professora universitária e ela passa todos esses ensinamentos para seus alunos, né? E não é qualquer clínica que tem este aparelho. Não é qualquer clínica, porque isso aqui, gente, é caríssimo, é importado. Então, eu sempre falo que os doutores também se querem ter um trabalho legal e de resultado, deixando as pessoas felizes, como as mulheres, eles também têm que investir muito alto. E está aqui essa preciosidade, essa joia na clínica da doutora Marcela, Clínica Frederico, que fica na cidade de Umarama, no Paraná. Vamos deixar um novo telefone para esse pessoal que está perguntando tanto. Tamires, atualmente, a maioria das mulheres quer fazer o agendamento por WhatsApp, né? Então, nós temos o WhatsApp, que é 9-9-1-1-2-3-2-0-2. E o fixo aqui da clínica, que é 4-4-30-56-3-2-0-2. Para dúvidas, agendamento, estamos por aqui, Atendemos muitas mulheres, inclusive fora do estado, nós aqui, fronteiras, inclusive com o Paraguai, né? Então, atendemos mulheres de outros estados, mulheres do Paraguai, de Mato Grosso. Então, vem bastante gente na Viraí, vem muita gente da região aqui para nós atendermos. E é um prazer atender essas pacientes que nos buscam e querem a melhoria e inclusive indicam para outras pessoas, também parentes, porque acabam vendo que a melhoria realmente é muito boa, né? Então, vale a pena. Vale muito a pena o investimento. Com certeza. Que Jesus te abençoe grandemente e que continue com esse sucesso. Muito obrigada, Tamires, você é sempre bem-vindo aqui. Parabéns pelo programa e fico muito feliz de estar ao seu lado. Obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, olha, eu quero falar em outros estados que vêm para a clínica, quero mandar beijos e abraços para Bogotá, Portugal, Japão, Curitiba, Santa Catarina, mas a cidade que está aí, olha, todo vapor com a gente, é o estado de São Paulo, a cidade, é o estado de São Paulo. A todos vocês, meu grande abraço, tanto meu quanto a doutora Marcela aqui, porque a família dela, acho que é de São Paulo. Todos lá de São Paulo. Abraço grande para todos vocês. Eu fico por aqui.